Fala galera, opa, penúltima bateria do dia, aperta vem a capacete aqui, e vamo lá. Vou deixar o cara passar aqui pra esquecer o pneu. Vamos andar junto com a RR. 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 RR. Vamos andar junto com a RR. 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 Vamos andar junto com a RR. 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 Traga o pego por fora, não? Traga o pego por fora 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 E bom! E bom! Vamos pegar o pego por fora Pega por fora E bom! Bandeira 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 Porra, hoje Bandeira